Olá rapozeiros, tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui de volta no LEGO DC Super Villains ou LEGO DC Super Villains. E como você tá vendo aí, eu me tornei, né, eu virei aqui e revelei pra vocês que eu sou o Homem-Aranha, tá? Com a minha máscara mameira. Eu acho que a minha voz tá saindo meio abafada aí pra vocês, mas vamos ver se a gente consegue fazer o vídeo todo assim. Porque também vai abafando aqui dentro dessa máscara, cara. Mas tudo bem, vamos lá. Como vocês já viram aí no título e também na capa do vídeo, hoje vamos tentar criar o Miles Morales, né? Eu sempre pronunciei errado, na verdade não é Miles Morales, gente. A pronúncia correta é Miles Morales, né? É o Miles Morales. Vamos tentar criar ele, vocês pediram bastante pra tentar criar ele. Aliás, saiu aí o filme já do... como é que é? Homem-Aranha no Aranha Verso, né? E, cara, eu assisti esse filme e é um dos filmes... olha, é um dos filmes que eu não tenho crítica negativa. É um filme muito, muito, muito divertido, muito familiar. Cara, se você assistir, você não vai se arrepender. Você vai se divertir muito. A máscara fica subindo aqui, gente. Vamos lá, vamos tentar criar o Miles Morales, né? Vou tentar me acostumar com a pronúncia correta, que eu vi lá no filme que é Miles Morales. E eu vou desfazer aqui... deixa eu ver... Eu vou... o motoqueiro fantasma jamais ele será desfeito, cara. É o personagem mais legal que eu criei. Eu vou desfazer a Capitã Marvel 2, né? Ela com a máscara aí, vou desfazer ela. E vamos lá, gente. Vamos tentar, vamos tentar. Não sei se eu vou conseguir, vamos tentar criar o Miles Morales, né? E essa máscara aqui tá difícil de gravar com ela, mas eu vou tentar, gente. Vou tentar. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar esses poderes aí da mão dela, que não vai ficar legal, não vai ficar interessante um personagem nisso. Calma aí, tá faltando esse aqui. Ok, segunda coisa que eu vou fazer é tirar o cabelo também, né? Miles Morales, quando ele está com o uniforme de aranha, ele não tem cabelo. Então vamos tirar o cabelo. Ok, removido o cabelo. Agora podemos... deixa eu ver aqui. Dessa vez eu tenho imagem de referência. Vamos ver se eu consigo fazer o Miles Morales, cara. Não sei se eu vou conseguir, gente. Vou dar o meu melhor, tá? Sem embora. Primeira coisa, vamos pintar todas as partes dele que só são coloridas, né? Só tem uma cor que é preto. No caso, o braço dele é todo preto. Calma aí. Aqui. Todo preto. Beleza. Por ocorrência aí do destino... Por ocorrência do destino, gente, a mão dele é vermelha e a mão da Capitã Marvel já estava vermelha. Então, já tá tudo certinho, beleza? Então, ok. Então a mão não precisa pintar. A mão dele é vermelha mesmo. Deixa eu ver. A cintura é preta e as pernas são pretas também. Ok. Vamos lá. Pernas. Calma aí. Vamos pintar outro. Pernas pretas também. Ok. E agora a gente só tem dois locais para customizar aí, que seria o corpo e a cabeça. E eu acho que a cabeça vai ser até mais difícil que o corpo, hein, gente? Estou até tendo essa sensação. Vamos primeiramente para o corpo, que o corpo vai ser difícil, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nos corpos já do jogo. Se eu fosse usar um corpo já do jogo para fazer o Miles Morales, qual corpo eu usaria? Eu usaria este aqui. Calma lá, gente. Eu só estou fazendo um teste, gente. Isso aqui não vai ser o corpo oficial, não. E aí, no caso, teria que ter alguma coisa vermelha aqui. Tipo, uma aranha, alguma coisa. Mas não tem, ó. Teria que ter um negócio vermelho, entendeu? Seria mais ou menos isso aí. Mas, não. Não. Vamos ter que achar um do próprio jogo que se encaixa aí no Miles Morales. Vamos ver se a gente consegue. Gente, vamos tentar. Vamos voltar lá de cima, lá do topo. E ver se a gente consegue aí um corpo para o Miles Morales. Primeira coisa. Ele tem que ser todo preto. Ou, pelo menos, né? Dá para mudar a cor. E tem que ter uma parte vermelha. Então, eu acho que vai ser meio complicado de achar alguma coisa semelhante a isso. Vai ser meio difícil. Mas vamos tentar. Afinal, é o intuito desse vídeo. Vamos lá. Vamos lá vermelho. Oh, garoto. Se não fosse... Se não fosse um corpo de mulher, até que daria para se encaixar mais ou menos aí com o Miles Morales, hein? Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Não vou dizer que é uma opção porque... Não. Não é uma opção. Não é uma opção, gente. Ok, 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 ok. Está abafado aqui com essa máscara. Mas eu vou tentar fazer o vídeo até o final com essa máscara de Spider-Man. Agora eu sou Spider-Man. Comenta aí nos comentários se você tem uma máscara igual a essa, tá? Que eu aposto que você queria ter. Porque é uma máscara muito maneira. Minha namorada que me deu, tá? Fica com inveja aí. Não. Não pode sentir inveja, gente. Tudo bem. Deixa eu me concentrar aqui. Se eu pintar aqui de preto... Não, não ficou legal, não. Não, então isso não. Corpo do Flash não dá certo. Eu estava até pensando no corpo do Flash, mas... A minha primeira alternativa não deu certo, gente. Não vai dar certo ali com o corpo do Flash. E você? Se eu pintar você... Com certeza não. E o do Kid Flash? Será que o Kid Flash fica legal? Fica razoável, gente. Fica razoável, hein? Olha, eu até que gostei. Não tem o símbolo da... Óbvio, né? Óbvio que não tem o símbolo da aranha. Não vai ter o símbolo da aranha, gente. Tá? Então, desculpem aí. Não vai ficar perfeito. Mas... Aquele símbolo vermelho no peito. A parte preta e as riscas dos músculos ali de outra cor. Lembrou, pelo menos para mim, lembrou o mais morais. Então, é Miles Morales, tá? Então, vai ser a minha primeira alternativa. Primeira. Primeira opção aí. Vamos continuar investigando. Tá? Só explicando para vocês o meu pensamento aqui. Como é que eu penso para criar os personagens. Ok. Vamos continuar. Será que vai ter uma opção melhor? Não. Eu senti mais confiança no outro. Esse aí não está legal, não. Vamos deixar com a opção 2. A gente faz o rosto, depois volta aqui e testa essa opção também. Se a gente não achar nada, melhor. Tem mais coisa aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Detalhes vermelhos que dê para pintar de preto. Não, 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 não. Nada ainda, gente. Nada ainda. Nada, nada, nada. Não, não, não. Não, gente. Então, realmente, aquelas lá vão ser as duas opções. Tem essa opção aí e a opção lá da roupa do Kid Flash. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essa segunda opção. Porque eu estou achando que talvez ela fique um pouco legal. Mais ou menos. E vamos mudar a cabeça dele, né? Ali é colocar a máscara e ver como é que vai ficar. Aí depois a gente testa com a roupa do Kid Flash. Que é a nossa primeira opção. Ok, vamos lá. Como é que eu vou fazer agora a sua máscara mais morada? Deixa eu ver. Você tem o olho branco. Não, fechou aqui o celular. Volta aí. Aí, voltou. Olho branco e detalhes em vermelho ali das teias do aranha. Só que essas detalhes em teia eu acho que não vai ter. Deixa eu ver aqui nos rostos já do jogo. Se tiver alguma coisa semelhante, a gente encara. Se não, não, né? Mas acho que não. Acho muito difícil de ter alguma coisa. Não tinha nem para o Homem-Aranha quando eu criei o Homem-Aranha. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Se fosse um vermelho um pouco mais claro ali, aquelas manchas ali do... Quem é esse cara aí mesmo? Capuz vermelho. Se essas manchas do capuz vermelho fossem um pouco mais claras, gente, talvez desse um pouco mais certo. Como mais uma... Mas é uma opção. É uma opção bem fraca, mas é uma opção. Vamos continuar procurando aqui. Olha que legal. Liberou mais partes aqui, ó. Esse monstro. Deixa eu ver esse monstro aqui, ó. Caraca, dá para fazer umas coisas bem bizarras com esse monstro aqui, ó. Dá para fazer umas coisas bizarras com esse monstro, gente. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Nada por enquanto. Ainda estou procurando. Miles Morales. Quem será o Miles Morales? Essa é a questão. Olha, por enquanto, sem nada, com detalhes aqui para o Miles Morales. Cara, esse rosto aqui é perfeito para fazer o Falcão do Vingadores, cara. É perfeito. Só colocar o cabelão dele lá e já vira o Falcão. Já vira o Falcão na hora. Por enquanto, nada, gente. Nenhuma alternativa aqui para o Miles Morales. E eu acho que é isso. Não vai ter outra opção. Temos lá, então, como opção mais ou menos lá o rosto do Capuz Vermelho. Mas vamos ver agora as combinações aqui do rosto do próprio jogo, ó. Precisamos dos olhos brancos. Olhos brancos, olhos brancos, olhos brancos. Que seria mais ou menos esse aqui. Esse aqui, ó. Entendeu? Só que seria esse aqui, preto, né? Só que aí, cara, fica muito sem gra... Não, eu acho que... Eu estou começando a achar que o do Capuz Vermelho vai ficar melhor do que esse aqui, ó. Porque ele fica tudo preto e aí fica sem graça, gente. Fica sem vida. Não gostei não. Esse aqui também dá para fazer um efeitinho nele, cara. Quer ver? Vou deixar esse aí. Vamos trabalhar em cima desse aí só para vocês verem, ó. Dá para fazer um efeitinho aqui, gente. Só para vocês saberem, ó. Cadê cor da barba? O que vai mudar? Deixa eu ver. Vai mudar a parte de baixo. Então, aqui a gente pode pintar de preto também, ó. Pode pintar de preto. Aqui vai mudar o quê? Cor da ruga. A cor da ruga dá para colocar vermelho. Só para ficar um detalhezinho vermelho ali. E essa cor aqui, ó. Dá para colocar o vermelho que fica ao redor do olho, ó. Está vendo? Dá para fazer mais ou menos aí. Mas não tem os detalhes. O Miles Morales não é o Miles Morales sem aqueles detalhes, assim, de aranha mesmo, vermelho, cara. Não encaixa, não fecha. Tem que ter aqueles detalhes. Vamos ver se a gente acha algum outro rosto que tenha pelo menos algum detalhe assim e a gente possa usar ao nosso favor. Não vai ter. Não vai ter. Tem esse aqui de mulher que vai ficar com batom, vai ficar esquisito. Vai ficar muito esquisito. Então, gente, a melhor opção de rosto, de máscara aí, que a gente pode fazer para o Miles Morales realmente vai ser o rosto do capuz. Deixa eu só confirmar aqui na questão dos óculos. Talvez tenha alguma combinação que dê para deixar um pouquinho melhor o Miles Morales. Mas eu acho que não, ó. Não tem nada aqui que possa complementar, né? Complementar aí o nosso personagem. Então, tá. Então, o rosto do capuz vermelho vai ser o rosto do Miles Morales, né? Vai servir como o rosto do Miles Morales. Cadê você, capuz vermelho? Aqui, ó. Tá você de preto. Camaiô. Ops. 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 Pronto. Vai ser o mais próximo que eu vou conseguir. Ficou legalzinho, né? O melhor que a gente vai conseguir. E agora, como eu falei, vamos testar aquele primeiro opção de corpo lá do... Pro Miles Morales, ó. Tem essa opção aí que a gente está usando. Calma aí. Aqui. Que é o corpo do Morte Nuclear. E tem a opção do Kid Flash, ó. Eu acho que o Kid Flash ficou melhor. Sinceramente, acho que o Kid Flash... Porque o vermelho se destacou. E o Miles Morales, ele tem esse vermelho destacado lá no desenho da aranha dele, né? Ficou bem melhor, cara. Ficou bem melhor. Gostei, gostei, gostei. Então, o nosso Miles Morales, o mais aproximado possível, está pronto. Vamos dar agora uma coisa que eu esqueci de fazer. Eu tenho que fazer isso sempre no começo, gente. Porque depois facilita ali as coisas. Vamos dar o nome dele, né? Aqui, ó. Opa! É com M. Miles, que escreve Miles, né? Morales. Ô, ô, o que é isso? Este nome é inadequado. Como assim? Ih, o que é isso aí, jogo? Ô, jogo... O que você tá... Como assim o nome dele? Não pode escrever Morales? Calma aí, vamos ver. Morales. Olha... Ih, gente. Não pode escrever Morales no jogo, ó. O jogo tem palavras bloqueadas. Eu sei que Deus não pode... Deixa eu ver. Não, Deus pode, mas God, acho que não, ó. God não pode, tá vendo? God não pode. Então, Godspeed. Quando eu fizer o Godspeed, eu vou fazer o Godspeed. Eu vou fazer o Godspeed. Não vai dar pra escrever o nome dele. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer Gspeed. Porque não dá pra escrever Godspeed. Então, eu vou escrever assim, ó. Miles. Cadê? Miles, né? Miles. M, né? Só isso, gente. E o ponto? Dá pra colocar o ponto? Dá pra colocar o ponto. Porque não dá pra escrever Morales. O jogo vai bugar, né? Não sei por... Não sei por que eles não aceitam Morales, né? Não é um palavrão, gente. Ô, TT Games. Warner Bros. Lego. Morales não é um palavrão, tá? Pelo menos que eu conheça, não é. Bom, mas o Morales é um herói. Ele é um herói de verdade mesmo. Um cara que tá inativa pra salvar as pessoas. E eu acho que ele combinaria muito com o Jovem Titã, gente. De verdade. Acho que ele combinaria muito. Assim, se fosse fazer uma parceria, eu recomendaria Jovem Titãs na hora. Cadê aqui, ó? Jovem Titãs. Recomendaria na hora pra ele ser jovem, né? E tudo mais. Mas, cara, ia ficar perfeito lá. Ele no grupo do Jovem Titãs, né? Ok. Nome, visual, tudo mais. Ó, o Miles Morales tá ali. Bonitão. Sorrindo. À toa. Vamos lá. Vamos agora colocar os poderes dele. Aqui. Ah, eu esqueci dos efeitos. Esqueci dos efeitos. Calma aí. Esqueci dos efeitos. Gente, tô esquecendo aqui dos efeitos. Efeitos na mão, não. Efeitos quando bater, eu não vou colocar. Não, calma aí. Eu vou colocar. Vai. Vou colocar um efeito. Só colocar um efeito bem basicão, ó. Deixa eu ver. Assim, ó. Tipo um impacto só. Normal. E vou colocar até a cor branca. Que é só tipo um impacto mesmo. Ok. É... Efeito no chão. O efeito no chão, eu vou colocar uma característica dele, no caso. Uma fumacinha. Só que eu vou colocar vermelha essa fumacinha. Cadê? Aqui, ó. Fumacinha Miles Morales. Alá Miles Morales, né? Certo. Agora... Eu espero que... Cara... Gente, eu espero que esteja dando pra escut... Que dê. Que dê, na verdade. Que dê pra vocês escutarem a minha voz aí. Porque eu acho que a máscara tá abafando muito o som da minha voz. Mas, tudo bem. Eu tô até sofrendo aqui com essa máscara. Mas eu quero gravar até o final com a máscara, tá? É... É o que eu quero fazer. Vamos lá. Mais um Morales. Como é o Spider-Man. Provavelmente ele tem regeneração. Então, eu vou colocar ele vulnerável. A cor do coração... Vou colocar preto, né? Porque o Spider-Man já é vermelho. Então, eu coloco o coração dele preto. Tudo bem. A voz não importa pra gente. Então, eu vou tentar só achar a voz de um jovenzinho aqui. Não, aqui é a voz de mulher. Aqui, ó. Tipo, uma voz de adolescente. Sei lá. Isso ainda é muito importante, né? Até porque nem vai... Dá pra escutar direito. Velocidade. Velocidade normal, né? Ele só pode correr. Mira. A mira dele. Deixa eu ver. A mira do Miles Morales, cara. Vamos ver se é a sua mira. Ih! Vai ser esse choque aqui, ó. Curto-circuito. Sabe por quê? Porque ele também tem poderes elétricos, né? Ele tem aquela rajada de energia lá que é uma especialidade do Miles Morales, né? Ok. Animação. Animação do Miles Morales. Ele é meio mal encarado, o Miles Morales, né? Pelo que eu vi lá no filme. Não é mal encarado. Tipo, ele é meio, tipo, né? Sou um bonzão. Vem pra briga. Vem pra briga que eu posso com você. Mas eu vou colocar ele normal. Não vou colocar ele com esse aqui, ó. Tipo, tranquilão ali. Tá na dele. Né? Tá na dele. Vamos lá. Poderes. Agora sim. Primeiramente, eu vou corrigir as habilidades passivas do personagem. Ele vai ter gancho, sim. O gancho vai ser tipo uma teia. Vou colocar esse aqui, ó. A corda. Que, aliás, dá pra pintar a corda. Eu vou pintar a corda de... Vermelho. Não sei se é a melhor das opções, mas eu vou pintar ela de vermelho. Por quê, gente? Porque eu vou colocar a cor da arma preta. Aí, ó. Preto com vermelho. Entendeu? A máscara tá descendo aqui. Tá até forçando meu nariz. Mas tudo bem. Vamos continuar até o final isso aí. Ok. Tecnologia, sim. Controle da mente, não. Acrobata, sim. Telecinese, não. Escalar parede, sim. Óbvio, né? Superforça, sim. Destruição de paredes. Clorocinese, não. Refletir feixes, não. Comandar capangas, não. Raxx, não. Grafite, sim. Pelo que eu vi no filme, ele, na verdade, é um especialista em grafite, né? Então, vamos colocar aqui grafite na cor vermelha, na cor dele. Ok. Rastreamento, sim. Até porque ele tem o sentido aranha. Só que o rastre... Não, vamos colocar vermelho, vai. Eu vou colocar outra cor, porque vai ficar tudo vermelho, né? Mas vamos colocar vermelho, porque não tem outra cor pra colocar. Iluminação? Iluminação, sim. Ele pode carregar uma lanterna e, além disso, ele tem aquele choquinho que dá pra iluminar um pouco. Então, vamos encarar que sim, né? Proteção de perigo? Proteção de perigo, não. Camuflagem? Sim. Afinal, ele fica invisível. Mais moral, né? Certo. Habilidades passivas já foram. Não pode ficar grandão. Tem o hipersalto. Acho que já tá até ativado. Não pode voar. Ele vai ter, na verdade, um pulo duplo normal. Calma aí. Não, vou colocar aí com um pulo duplo, tipo de spider, com um mortal e tudo mais, né? Ok. Deixa eu ver o que mais. O botão X. O botão X. Gente, essa máscara tá forçando demais aqui. O meu roxo, cara. Não dá pra ficar muito tempo com esse negócio, não. Tá muito apertado. Eu vou tentar terminar com a máscara. Eu não vou tirar essa máscara. Vamos lá. Apertando X, eu acho que eu vou deixar ele bater só com o X, gente. Eu vou deixar ele bater. Porque, às vezes, o personagem perde essa habilidade de bater. Segurando. Segurando já vai ser diferente. Segurando. O que você pode fazer, Miles Morales? Eu vou te dar... Ah, já sei, Miles Morales. Já sei o que eu vou fazer com você, cara. Eu vou te dar um ataque explosivo. Não. Não. Gostei desse aqui, ó. Não, não é esse aí. Cadê? Esse aí, ó. Não, não. Calma aí. Esse aqui, ó. Esse aqui batendo no chão é melhor. Eu vou dar... Gente, tá difícil aqui com a máscara. Eu vou ter que tirar essa máscara. Calma aí. Calma aí. Vamos tirar. Eu vou revelar quem é o Spider-Man, hein? Tá preparado pra revelação? Ih, meu Deus. Ih, garoto. Olha só quem é o Spider-Man. Olha a surpresa. O raposo é o Spider-Man. Eu aposto que você não sabia disso. Mas tudo bem. Eu sou o Spider-Man. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cima aqui. Eu vou ficar ridículo com essa máscara. Sem a máscara agora. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou colocar esse ataque explosivo dele, gente. Porque vai ser tipo aquele choque que ele consegue... É... Soltar, né? Habilidade única do... Única não. Exclusiva. Habilidade exclusiva do Homem-Aranha preto, que é o Miles Morales, né? Vamos ver agora o tipo, né? Ali, ó. Eu quero um tipo de choque. Isso! Boa! Ficou lindo. Elétrico. Cadê? Aqui, ó. Explosão elétrica. E a cor, obviamente, um azulzinho maneirinho, ó. Vamos ver. Legal, cara. Legal, legal. Explosão elétrica do Miles Morales. Certo. Então, segurando o X, ele vai fazer isso aí. E agora vamos para o B. O botão B. Agora sim eu vou colocar um ataque como se fosse a teia, ele soltando a teia. Não vai ser a teia. Não tem como colocar a teia aqui, gente. Infelizmente, né? Não tem Spider-Man no jogo, então não tem como. Então vamos colocar aqui. Ele vai soltar as teias das suas mãos. Já está certa a posição. Vamos ver só o tipo aqui, ó. Deixa eu ver. O que representaria uma teia? Vai teia, né? Acho que esse aqui seria o melhorzinho, gente. Tipo, um vai teia, sabe? E a teia do Miles Morales, eu vou colocá-la vermelha para dar uma diferenciada. E eu não vou colocar a opção de mirar, porque às vezes acaba bugando as habilidades do personagem. Então eu não vou colocar para mirar. Vou colocar aqui a teia vermelha, como eu falei. E a teia vai ser do tipo elétrica, já que ele tem um poder elétrico. Mas não deveria ter poder, né? A teia, mas a gente vai... Já que tem que colocar um, vamos colocar elétrico. Né? Só esclarecendo para vocês. Segurando o B. Deixa eu ver o que eu quero que ele faça. Hum... O que você pode fazer, o Miles Morales? Vamos dar uma investida para ele, para ficar diferente, né? Vamos dar uma investida para ele. Deixa eu ver as investidas. Eu gostei mais da primeira, que ele sai correndo ali todo apressado. Mas essa aí é mais para velocista, então não vai combinar com ele. Esse aqui também fica legal, ó. Ele vai lá e dá um golpe. Vamos deixar essa aí simplesona. Ok. E está pronto o nosso Miles Morales. Olha lá, gente. Vamos curtir o visual do Miles. Calma aí. Olha lá. O visual do Miles ficou razoável, né? É o que tem para hoje, felizmente. Beleza. Criamos aqui o Miles Morales. Deixa eu salvar o personagem. O ícone dele ficou bonito. E cadê o Spider? O Spider ainda está aqui. Eu não deletei ele ainda. Olha lá, o Miranha. E o Miles Morales, garoto. Do filme, está vendo? Vamos lá para fora para testar as habilidades dele e ver o visual dele na luz do dia, né? Já que aqui não dá para ver direito o visual dele, porque está tudo preto. Gente, não esquece. Se você é novo no meu canal, se inscreve aí embaixo. Recomendo o canal para os amigos. Olha, ele ficou legal na luz do dia, hein? Deixa o like. Me segue no Instagram, que eu estou postando de vez em quando umas fotos assim bobona, igual essa aqui, com a máscara do Spider-Man. E... O que mais? Acho que é só isso. Acho que é só isso, gente. Vamos lá. Vamos ver aqui o visual dele. Cara, na luz aqui do dia, do mundo aberto, ficou legal, cara. O visual dele. Ele lembrou mais ou menos aí, dentro do que é possível. O Miles Morales, né? Lembrou aí um pouquinho. Vamos ver de costa. É. Dentro da medida do possível, foi o que a gente conseguiu. Certo? É... Tá. Já vimos o visual, agora vamos ver as habilidades, né? Ele consegue bater, como eu falei. Eu queria que ele batesse, né? Então, por isso que eu deixei essa habilidade para ele. Ok? Segurando o X, ele tem aquele rajada de choque. Olha lá. Especi... É... Habilidade específica do Miles Morales, como o Homem-Aranha, né? Certo. Não... Ah, ele tem o pulo duplo, cara. Eu achei que eu não tinha colocado, ó. Tem o pulo duplo aí, bem acrobático, né? Igual o Homem-Aranha é em si. Tem o hiper salto. Pelo menos se eu não esqueci de colocar. Tem o hiper salto. Já que ele não tem a teia, pelo menos ele tem o hiper salto, né? Para ele ficar balançando pela teia por aí. Pelo menos ele tem o hiper salto. Aqui ele consegue... Ih, gente. Colocando... Ih, garoto. Não gostei. Ele não ficou com a habilidade de teia, ó. Está vendo? Toda vez buga, cara. Não gosto disso. Você tem que ficar adivinhando que habilidade vai funcionar e qual não vai, ó. Eu coloquei essa habilidade de investida, ó. E a teia não está funcionando. Eu tinha colocado a teia e não está funcionando. Ele tem essa habilidade de investida. Olha lá. Vamos tentar fazer uma investida ali, ó. Legal. Só que ele ficou sem a teia. Infelizmente, né? E eu não vou voltar para arrumar. Vai acabar demorando mais ainda. Bom, pessoal. Este aqui é o Miles Morales que eu consegui criar. Não sei se você consegue fazer algo melhor. Se você conseguir, me manda lá no Instagram. Lá no direct do Instagram. Você me manda a foto lá que eu vou ver com muito prazer. Cara, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você é novo no meu canal, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação do lado. Me segue no Instagram. Recomendo o canal para os seus amigos. Vamos tentar chegar a um milhão de inscritos. Estamos quase lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.